Estava aqui Entre promessas e dispensas Apostas e sentenças Cada vez mais Entre promessas e dispensas Apostas e sentenças Cada vez mais Ah Quero fugir das derrotas Sorriso na cara Estou de volta Quero fugir das derrotas Sorriso na cara Estou de volta Algumas vezes eu menti Desprezando os teus sorrisos Todas vezes eu te quis Provocando, discutindo Traz todo o amor Pra mim Sem fugir da minha estranha Tá tudo aqui Tá tudo aqui Entre promessas e dispensas Apostas e sentenças Cada vez mais Entre promessas e dispensas Apostas e sentenças Quero fugir das derrotas Quero fugir das derrotas Sorriso na cara Estou de volta Quero fugir das derrotas Sorriso na cara Estou de volta 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 Obrigado.